E aí galera, beleza? Quem tá falando da Ultime, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, mais um episódio da nossa série de Especialista em TownCraft 5. E galera, nesse episódio a gente vai fazer finalmente os Golems. A pesquisa dos Golems, que é uma das partes que eu mais gosto de mexer no mod. E uma pesquisa que não está disponível aqui. Ela é meio que invisível, mas tem um jeito muito fácil de desbloquear ela. Que é pesquisando os Golems básicos do Minecraft. Que são os dois Golems, o Golem de Ferro e o Golem de Neve. Pra isso a gente vai precisar fazer eles, né? Deixa eu ver se eu tenho ferro, vou ter que derreter ferro, né? Eu não tenho muito ferro. Não, vou... Mas eu peguei bastante ferro da última vez que eu minerei. Vamos deixar aqui na fornalha queimando. E a gente já faz o nosso Golem. Já que não dá pra fazer o Golem de Neve ainda, né? Não tem neve por aqui. Nós vamos se contentar com o Golem de Ferro. Certo, eu deixei aqui uma abóbora plantada. Da última vez que eu fui minerar, eu achei... É, aquelas dungeons e encontrei essas sementes. A gente vai colocar aqui. E vamos ter que esperar sair uma abóbora daí. Tá, mas é rapidão. Deixa eu só pegar... Nossa, o ferro... Nossa, muita experiência. Que isso. Tá, a gente vai precisar de dois blocos de ferro. Dois não. São... É... Quatro blocos de ferro. Nossa, é muito ferro. Infelizmente, muito ferro que vai embora. São nove... Nossa, são trinta e seis ferros. Tá, mas... Isso aí não tem problema. Já que ele meio que duplica. Deixa eu ver se já cresceu aqui a abóbora. Não. Tá, vou esperar aqui ferver todos esses ferros e a abóbora crescer. E a gente faz o nosso Golem. Tá, galera. Enquanto a gente espera aqui. Eu acho que já foi tudo ferro. Eu queria pedir uma coisa que eu não costumo pedir. Porque eu acho que isso é meio uma coisa de cada um. É... Deve fazer sim ou não. Mas se vocês puderem deixar o gostei nesse vídeo. Ajuda bastante a divulgação. E também me motiva bastante a trazer novos vídeos. Principalmente deixar um comentário. O que você achou do vídeo. Se você achou alguma coisa ruim. Ou melhorar. Né... Ou que pode melhorar. Sei lá. Qualquer coisa assim. E eu vou estar respondendo a maioria dos comentários. Também não se esqueça de inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal. Certo? Tá. Mas vamos ver se cresceu a abóbora aqui. Deu pra colher tudo. E ela ainda não cresceu. Tá. Vamos fazer então os blocos de ferro. Provavelmente eu vou deixar esse Golem por aqui. É. Por aqui no meio da vila. Não tem a um... Não sei se ele tem utilidade. Tipo... Não são cinco blocos de ferro. Não são... Acho que são cinco. Deixa eu já fazer cinco. Beleza. E vamos... Colocar ele... Por... Por aqui. Aqui. Não vamos deixar muito perto da infusão. Vamos colocar ele aqui. Não. São quatro blocos de ferro mesmo. Ah. Não tem problema. E aí só falta a abóbora. Tá, galera. Nasceu aqui finalmente. A abóbora. Vai dar pra... Deixa eu pegar logo... Né? Nosso... Nosso... Visor de pesquisa. Cadê? Onde é que eu deixei ele? Tá aqui. Nosso talmômeter. Sempre esqueço o nome disso. E... Beleza. Temos um golem. E a gente chega aqui nele e... Pesquisa. E... Descobrimos, né? Nossa. Apareceu um monte de coisa ali agora. Calma aí. Um monte de coisa. Foi duas. Certo. Mas... Tá aqui. Golemancia. Nossa. Tem... Nossa. Tem muita coisa nova. Tem muita coisa nova, hein? Certo. Ah. E o baú tá aqui, ó. Esse baú é muito bom. Deixa eu já fazer ele. Ele é muito fácil de fazer. Esse baú... Ó. Tá em português essa parte. Mas basicamente isso é um baú que... Ele pega os itens. Tipo. Você joga os itens e ele pega por perto. Não pega por perto, né? Mas os itens caem nele e ele recolhe. Enfim, eu não tô sabendo explicar. Vocês vão ver. Ah. Deixa eu fazer ele. Tem que ser feito aqui. Né? Eu vou precisar de uma... Um trapdoor. E da varinha. O hungry chest. Hungry chest. E o melhor lugar pra colocar ele é aqui mesmo. Porque aí quando a gente queimar algum item. Já vai caindo, ó. Ele é uma boa assim, ó. A gente joga o item. E ele pega. Isso aqui é muito bom. Vai ajudar bastante. Certo. Tá. Nossa. Tem coisa nova. Deixa eu ver o básico, né? Certo. Aqui tô falando o básico. E tem... Tipo. Cadê os golems, né? Parece que agora dá pra fazer vários... Tipos de golem. Com metais. Por exemplo. Material Studios. O World. Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Eu já volto. Tá, galera. Pelo que eu entendi agora. Pra fazer os golems. Eu liberei aqui a pesquisa do material de ferro. Mas... Porque tá pedindo experiência. Por exemplo. Vou liberar tudo aqui. Aqui não. Mas aqui vai. E meio que... Pra fazer os golems. A gente tem que craftar eles. Tipo... Aqui só tava... Tá basicamente falando que... Dá pra fazer golem com isso. Mas não tá falando como fazer. E aqui tem uma pesquisa chamada... Giving Ten Life. Que é tipo... Dando vida a eles. Então provavelmente eu tenho que ter essa pesquisa. E aí tipo... Eu uso material. E dou vida pra eles. Não entendi muito bem não. Olha isso aqui. Tá. Vamos fazer essa pesquisa então. Pesquisar. Pesquisar. Lá vamos nós. Tá. Deixa eu pegar aqui. Certo. Tem que pensar um pouco. Então deixa eu pensar que eu já volto. Certo galera. Finalmente. O pesquisa é difícil. Eu tive que fazer umas duas vezes. E demorei bastante. Mas eu consegui. Finalmente. E... Liberou as coisas aí. Olha. Liberou coisa nova aqui. Nova página. Hum... Nova página adicionada. Ah. O Matrix. Ah. Ah. Usa isso agora. Viu. Eu já sabia. Mas isso aqui depois a gente faz. Que basicamente tá falando que... Aumenta as fórmulas possíveis. De um item. Pra dois. Tá certo. Mas vamos voltar aqui pros golems. Pros golems. Hum. Ok. Eu vou dar uma lida aqui. Hum. Tem muita coisa diferente agora. É. Eu vou dar uma lida aqui. Eu já volto com vocês. Tá galera. Eu li um básico aqui. Mas pelo que eu entendi. É que agora os golems. Eles são... Você tem que montar os pedaços. Você tem que tipo... Dar vida a eles. Dar um cérebro. É um negócio muito complicado agora. Realmente muito complicado. Ó. Por exemplo aqui. Nossa. Mudou muita coisa pra fazer golems. Meu Deus. Tá. Mas bora fazer então. Pra começar. Opa. A gente vai precisar fazer um clock. Na verdade a gente tem que fazer essa estrutura. Podemos começar por ela. E vai muito mais ferro. Agora. Não tem o ferro. Deixa eu já colocar ferro pra ferver. Ferro ferver. Ferro ferver. Tá. Vou deixar esse ferro aqui. Queimando. Que a gente vai precisar de muita coisa agora. Tropa tudo aí. E vamos fazer essa estrutura nova. De fazer os golems. Que agora tá um negócio bem. Bizarro. Certo. Vamos precisar de um stone table. Eu acho que eu tenho um stone ainda. Sobrando. Tenho. Deixa eu fazer aqui. É assim né. Que nem aquela de madeira. Só que agora é de pedra. Lógico. Deixa eu ver. Um caldeirão. Um pistão. Uma bigorna. Uma barra de ferro. Tá. Barra de ferro. Certo. Caldeirão. Ainda tem o ferro aqui. Tem o ferro. Dá pra fazer o caldeirão. A bigorna vai muito mais ferro. Então. Vai faltar o pistão. Pistão é madeira. Essa pedra aqui. E redstone. E ferro. Que eu já tenho né. É no caso. Opa. Assim né. Eu nunca lembro como que faz. Certo. E agora só vai faltar a bigorna. Que aí eu vou precisar esperar queimar aquele ferro. Mas agora mudou muita coisa. É tipo muita coisa mesmo. Ah. A gente vai precisar depois. Vamos fazendo isso aqui então. Vamos precisar de brass. Eu não sei se eu tenho brass ainda. Tem algum canto aqui. Opa. Eu acho que eu não. Ah. Nossa. Eu tenho bastante ainda. É bastante. Vai servir. E a gente faz. Aquela engrenagenzinha. Dá pra fazer aqui. Dá. Normal. E aí eu vou precisar de. Brassplate. Posso fazer aqui. Opa. Tá. E o que mais? Vidro e um comparador de redstone. Eu não sei se eu tenho quartzo. Deixa eu ver. Se eu tenho quartzo. Tenho. E eu posso falar que eu não lembro como que faz esse comparador. Tá. Usar a tocha e redstone. Né. Muita coisa. Eu não sou muito de mexer com redstone. Por isso que eu não sei. Mas isso aqui eu acho que dá. Eu acho que é assim ó. Ou é stone slab. Ou é pedra mesmo. Não. Deve ter alguma coisa muito errada aqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Que eu já volto. Tá. Foi quase né. A gente vai precisar de três tochas. Foi quase. Foi quase. E é assim ó. É porque eu quase não fiz isso então. Comparador de redstone. Tá. Eu só vou precisar do vidro. Que deve estar em algum canto aqui. Achei. E aí é o comparador aqui. O brass plate. Essa gear. E. Beleza. Temos o clockwork mind. Isso aqui. Bem louco. Tá. Deixa eu ver o ferro. Que agora já deve estar pronto. Ué. Mas ele. Não estava queimando. Como assim? Não queimou nada. Será que é tipo muita coisa de uma vez. E ele não consegue. Agora está queimando. Tá. Deixa eu ir queimando. Eu vou colocar onde isso? Acho que eu posso colocar por aqui mesmo. Não sei como é que é essa estrutura. Mas eu acho que eu vou largar aqui no meio. Tá. Deixa eu montar ela. Só vai faltar mesmo a bigorna. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Nossa. Mas é tudo no meio. Como assim? Tá tudo junto. Tá. Vamos tentar fazer aqui. É assim, né? Vem o caldeirão aqui. E... A bigorna. E a barra de ferro em cima do pistão. Tá. Tá falando aqui. Nossa. É muita coisa. Cinco companheiros. Ah. Pelo que eu vi agora. A gente tem que fazer tipo. A base. A cabeça. Nossa. As pernas. É muita coisa. Isso aqui. Mudou também. Que não era assim. Realmente. Eu tenho que dar uma boa pesquisada. Sobre como funcionam os glans agora. Mudou muito. Isso aqui. Por experiência. Agora eu não tenho mais experiência. Tá. Tem que esperar. Certo. Tá. Agora eu tenho bastante ferro. Eu acho que já vai dar. Eu vou precisar de três blocos de ferro. Não é isso? Sim. E aí assim. É em cima, né? Sabia. Não sabia não. Beleza. Bigorna. Eu espero que seja certo. Porque eu já sei muita coisa aqui. Não tem como desfazer. Tá. E a gente pode clicar. Nossa. Beleza. Nossa. É muita coisa agora. Nossa. Realmente mudou muito. Mas ó. Ficou muito bonito, hein? Tô com medo de clicar em alguma coisa aqui. Isso aí é errado. Aí a gente pode escolher o golem. Talmium. O Etwood. E aqui mostra os... Ah. Eu acho que eu entendi. Eu acho que é tipo... Aqui tá o... O golem. No caso. Deixa eu pegar o mais básico. Que deve ser o de madeira, né? O Etwood. E aí tá aqui falando dos itens. A gente vai precisar de machina. E aí tem que colocar algum pote. Pra ele puxar. Provável. Aí no caso um clock. Desse aqui. A gente coloca os itens aqui. Ou tipo... De algum jeito a gente coloca esses itens aqui. Que eu vou pesquisar. Eu não vou colocar agora. Pra não fazer besteira. Ou então é aqui, ó. Não. Ah, a gente precisa ter o item no inventário. Olha só. Ele aparece um X. Ah, então a essência não precisa. E tem como escolher. Nossa. Ó. Muita coisa mesmo, hein. Caraca. Maneiro, ó. Dá pra colocar. Nossa. Ficou muito bom agora os goles. Dá pra mudar muita coisa. Só que quanto mais coisa. Mais itens, né? Eu acho que dá pra mim fazer um básico, então. Por exemplo. Basque pernas. É. Basque pernas. Pernas básicas. Mãos básicas. E... Tudo básico. Só vou precisar de dois brass gear. Dá pra mim fazer isso rapidão. Caraca. Ficou muito complicado, mas ficou muito interessante agora de fazer os golems. Deixa eu ver como é que é isso. Dois desse. Certo. Dois ferros. E aí a gente vem aqui. E clica pra fazer. Certo. E aí? Precisa da machina, né? Não tá pedindo machina. Tá. E aí? Não tem como mexer. Eu acho que agora a gente precisa de machina, mas... Eu acho que entra um tubo aqui. Se for mesmo, deixa eu pegar redstone. Então, redstone tem machina. Não tem? Se eu não me engano, redstone tem. Não. O que que tem machina? Não lembro agora. Máquina, né? Machina. Máquina. Alavanca. Botão. E... Placa de pressão de madeira. Tem. É, mas tem muita coisa também. Botão eu acho que tem mais. Não tem? Botão é melhor. Vou fazer tudo isso de botão. Depois eu pego mais. Bora derreter então e fazer ma... Maquina. Maquina. Sei lá. Ahn... Deixa eu pegar aqui uns tubos. Hum... Por enquanto vai ser assim, né? Pegar o pote de terra. E vamos derreter esses botões. Botões e carvão aqui. Tem. Tem alumento também, mas vamos assim mesmo. E precisa de um pote vazio. Pote vazio, tá. Certo. Precisa de oito. Deixa eu encher aí esses oito. E a gente leva lá rapidão. Só oito, certo. Foi mais. Depois eu volto aí pra pegar o resto. Deixa eu só fazer isso rápido. Eu espero que seja assim, né? Deixa eu ver se entra. Hum... Entra mesmo. E ele vai puxar. Ó. E deu o golem. Nossa, que da hora. Realmente ficou muito melhor agora de fazer. Muito melhor não. Ficou mais interessante. Caraca. Dá pra mudar, personalizar. Nossa, ficou muito bom agora. Da hora que eu mostro os status, né? Ele tem oito pontos de coração de vida. Um de armadura e nada de força. Certo. Gostei. Só que, no caso, isso aqui não era pra ter feito, tipo, no meio do nada, né? Eu devia ter feito em um lugar melhor. Como eu não sabia, né? E aí a gente pode colocar ele aqui. Deixa eu colocar ele pra ver se ele funciona. Ele não vai funcionar. Ele vai ficar parado. Mas deixa eu ver se eu tenho uns quartzo pra fazer a varinha de controle dele. Ah, vai faltar um quartzo. Sério? Precisa de quatro. Deixa eu colocar ele. Nossa, ó. Ficou mais bonito, hein? Hum. Mas ele não me obedece, né? Porque eu não tenho a varinha. Tá. Vou precisar fazer aquela varinha pra... Controlar ele. Tá, galera. Fui no Nether. Peguei rapidão. Aqui um pouco de quartzo. Bora fazer essa varinha rápido aqui. Pra... Tomar o controle dele. Ah, tá. Colemancer Bell. Ele vai me seguir? Ah, ele me segue, ó. Antes ele não fazia isso. Precisava do núcleo. Ele vai ficar aqui. Assim ele fica aqui. Ou ele me segue. E a gente vai com... Shift e bate nele. Ou não tem como tirar mais ele do chão? Não tem como tirar ele. Pô, então é tipo... Coloquei ele e não sai mais? Eu acho que ele não sai mais, não. Não tem como... É. Provavelmente eu vou acabar matando ele. Tá, mas enfim. Deixa ele aí. E depois a gente vê como que mexe neles no próximo episódio. Tem muita coisa pra pesquisar. Deixa ele me seguir. Me segue. Mas é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. E aí... E aí... E aí... Obrigado.